Olá pessoal, sou Vanessa. Quero convidar a todos para participar deste encontro que o IGAM irá promover para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a base de legislação municipal. É um sistema criado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul para operacionalizar a legislação dos municípios. O Tribunal de Contas utiliza essa base de dados para o cadastro da legislação dos municípios. Inclusive serve para todos os atos de aposentadoria, pensão emitidos pelo Tribunal. Toda legislação que embasou esses atos deve ser cadastrada na BLM. Além das vantagens dos servidores, todos os atos que a administração executa e que demanda lei ou também uma resolução, um decreto, todos os atos normativos devem ser inseridos nessa base. E neste encontro a gente vai conversar um pouquinho sobre como operacionalizar esse sistema. Então vai ser bem-vindo todos os servidores que têm interesse no registro desses dados. Além também da fase executiva, toda a fase legislativa ali também, da elaboração da lei. Nós vamos também estudar alguns tópicos. Aguardo por todos vocês. Até lá. Legenda Adriana Zanotto